Fala galera, aqui quem está falando é Tic, para trazer para você galera mais um vídeo aqui de Brasfo 2017 galera E esse galera no último vídeo a gente conseguiu o título aí da Copa do Brasil em cima do time do Palmeiras Bora dar uma olhada aqui, vamos trazer aqui 5 jogos aqui também Conseguimos aqui uma vitória no primeiro jogo aí contra o Palmeiras de 2 a 1 No segundo jogo a gente foi na casa deles, a gente que também ganhou de 1 a 0 Conseguimos o título aí da Copa do Brasil Vamos fazer aqui 5 jogos, vamos pegar o time do Fluminense, o time do Vitória, o time do Flamengo, o time do Criciúma E por último aqui o time do Botafogo Vou deixar esses 2 últimos jogos aí para o último vídeo aqui desse campeonato aqui do Brasfoot Porque a gente vai jogar o Mundial de Clubes aí também Ao já desse jogo quem sabe, se der a gente chegar no Mundial na final vai ser 5 jogos certinhos aí Então é isso aí, vamos aqui fazer esses 5 jogos que a gente vai jogar aqui E galera, a gente está precisando de uma colocação melhor aqui na tabela Porque a gente está indo muito mal, estamos aqui em 12º colocado aí Bora aqui, vamos mudar a formação Vou botar aqui no 4-4-2 primeiramente aí contra o time do Fluminense Bora ver qual a formação vai ser melhor, já é uma testa aí para a final aí do Mundial E aí galera, rola a bola, começa o primeiro tempo ali contra o time do Fluminense 0 a 0 e por enquanto na Independência A gente começou 0 a 0, tem uma amarelada ali, Giovani Aí do time deles e a pênalti aí para a gente, bora botar aqui aqui ó Temos o Wang Jigbin, temos o Clayton ali Vou botar aqui o Wang Jigbin Bora ver se ele vai fazer um gol ali para a gente Tem um em direção a bola, tomara que ele faça um gol Dá um bicudo na bola Isso aí, gol do time do Atlético Mineiro 1 a 0 aí nesse primeiro tempo Gol de pênalti ali de Wang Jigbin Bora dar uma olhada aqui, o jogo está totalmente equilibrado 9 chutes contra 7 deles E eu não vou mudar ninguém por enquanto Vamos que vamos ir para esse segundo tempo 1 a 0 com gol de pênalti Bora aqui fazer uma mudança Vou botar aqui o Júnior Russo E é só essa substituição Vamos que vamos ir para o restante do jogo O de Arrasca aí está amarelado Vai acabar o jogo Tem um lance ali no finalzinho do jogo E a gol do time ali do Fluminense Empata o jogo aí no finalzinho do jogo 1 a 1 na partida contra o time do Fluminense Tem a Recopa Sul-Americana final Jogo de volta Aí do time do Penarol Bora ver aqui Atlético 1 a 0 aí no segundo tempo E empatou ali no finalzinho O time do Penarol E campeão O time do Penarol ganhou o primeiro jogo de 2 a 0 em cima do time do Atlético Mineiro Vamos ver aqui Vamos pegar agora aqui o time do Vitória Que é o 15º colocado aí do campeonato A gente jogou bem lá contra o Fluminense Mas no finalzinho eles fizeram o gol Eu vou deixar esse mesmo time Não, vou botar aqui Lucas Prato nesse jogo Eu acho que vai ter como batido de falta É só a substituição E esse aí galera Rola o bloco Começa o primeiro tempo ali Contra o time do Vitória 1 a 0 já no primeiro tempo Gol de Clayton Ali no primeiro tempo Empata o jogo ali Cardenas aí do time do Vitória Vai ser o segundo É o segundo gol novamente ali de Cardenas 2 a 1 E esse aí 2 a 1 né Rafael só ali Amarelado ali no primeiro tempo 2 a 1 2 gols ali de Cardenas Do time do Vitória 5 chutes contra 3 Estão jogando muito melhor no ataque Deixa eu ver aqui É, vou botar aqui o Wang Gibi mesmo aqui Não entrou muito bem em Lucas Prato Vamos que vamos aí pro restante do jogo Pra esse segundo tempo Tenha mais um lance Não, não saiu Pensei que ia ser um golzinho ali pra gente Bora mudar aqui Na laterais não né Na laterais dá pra jogar né Também É galera Nosso time não tá cansado Você quer estar cansado Deixar acabar o jogo 2 a 1 ali para o time do Vitória Conseguimos um empate aí no finalzinho Mais um empate A gente só vai empatar aí na Série A Vamos pegar aqui o time do Flamengo Que é o décimo primeiro colocado Pra ver O nosso time não tá cansado Dá pra jogar Então vai ser esse mesmo time Eu vou fazer mais um teste Eu vou deixar novamente aí Não, aliás Vou botar aqui o Wang Gibi Porque ele não jogou muito bem no último jogo Vou deixar ele no banco Vamos que vamos aí contra o time do Flamengo E aí galera Rola o bola Começa Primeiro tempo ali contra o time do Flamengo Já 1 a 0 No primeiro tempo Romulo Horteiro Empata o jogo ali Gustavo Coelha Aí do time do Flamengo 1 a 1 Na partida E 2 a 1 ali pra gente O Wang Gibi Faz 2 Tá começando a jogar bola agora No começo da temporada A gente contratou ele Mas não tá jogando bem No finalzinho da temporada Tá jogando bem Ah, não tem ninguém cansado Vamos que vamos aí pro segundo tempo 2 a 1 ali pra gente Pode ser mais um golzinho Olha Conta a gente novamente O Wang Gibi Faz 3 a 1 Pode ser mais um E a pênalti aqui pra gente Ele galera Ele vai bater o pênalti Pode fazer o terceiro gol aí Da partida E pode ser o terceiro gol dele também Não sei Deixa eu dar uma olhada ali Depois Bate uma bomba E perfeição Gol do time do Atlético Mineiro 4 a 1 aí na partida E essa aí galera Head trick dele aí Fez 3 gols Um gol ali foi de Romulo Romulo Horteiro Deixa eu ver mais aqui Não tem ninguém cansado Tem cansado Mas dá pra jogar Então Vou deixar o time assim Vamos que vamos aí Pra esse restante do jogo aí Contra o time do Flamengo E aí Conseguiu ali diminuir Felipe Viseu Faz 4 a 2 Vai sair mais um E a 3 Nossa que jogão Jogo ao encontro O time do Flamengo Vamos no próximo jogo Bora ver que a gente já pega Pega agora o time do Criciúma Estamos Bora vendo O que a gente está agora Estamos aqui Cadê Em Décimo primeiro Colocado aí Com 45 pontos Vamos pegar o time do Criciúma Que é o vice-lanterna Do campeonato Dá pra gente ganhar E ir para Para os Aos 48 pontos Dá pra gente Tirar o esporte Ali do Nono colocação É isso aí Vamos que vamos aí Torcer por dois Perder Na chão esporte A Chapecoense Perder Vamos que vamos aí Contra o time da Chapecoense Pela 35ª rodada Do campeonato brasileiro Para dar uma olhada Aqui do nosso time Eu vou deixar Aliás A gente está jogando Muito bem Nas partidas Então vou deixar o time assim Vamos que vamos aí Contra o time do Criciúma Vai ser Vai ser aí Fora de casa Contra eles E aí Galera Rola o bloco Primeiro tempo ali Contra o time do Criciúma Na Inu Elberto Roussillon Aí do estádio deles 15 mil no estádio Amarelo ali Para Ramos Lorteiro E a 1 a 0 Nesse primeiro tempo Ezequiel Aos 42 minutos Bora dar uma olhada aqui Tem machucado Deles ali Diego Giareta Deixa eu ver aqui Está cansado Aqui um pouco Nosso de volante Mas eu vou deixar Mais um pouco Vamos que vamos Para esse segundo tempo Contra o time do Criciúma 1 a 0 Ali para eles Bora fazer uma mudança Bora mudar aqui No ataque Vou botar aqui Lucas Prato Vou botar aqui também Júnior Russo E na lateral Vou botar aqui Douglas Santos É só as três substituições Que a gente tinha 1 a 0 Ali para o time do Criciúma Vai acabar o jogo Não conseguimos Virar os jogos Perdemos aí fora de casa Para o time Para o time do Criciúma No próximo vídeo Vamos jogar aqui Contra o time do Botafogo O vídeo ficou pequeno aqui Mas É o que deu Agora vou deixar Aliás Eu acho que dá para a gente fazer Esse jogo contra o Botafogo E só deixar um jogo Só ir para a final Para a gente já ir Para a final Aliás Vamos jogar ainda contra o Botafogo E jogamos também Contra o time do Esporte Eu vou deixar o time assim Não Vou mudar aqui Rumo Loteiro Vou jogar cansado Vou botar aqui Carcerismo Dar aqui de lado Com ele De arrascaeta E só essa substituição Vou botar aqui lá Porte E vou levar aqui Cadê Márcio Eu vou levar Márcio Aqui no banco Não Vou levar aqui Só sabe Pronto Só essa substituição Vamos que vão aí Para o jogo Contra o Botafogo Jogar de branco E esse galera E esse galera Rola para o começo Primeiro tempo ali Contra o time do Atlético Contra o time do Botafogo Um pode já ser O primeiro gol ali E a gol do time do Botafogo E Camilo Abre o placar Aí nesse primeiro tempo Aos 32 minutos Mas ainda jogamos bem Pós bola da gente 40 contra 60 contra 40 deles 10 chute contra 7 Bora ver aqui Está cansado aqui Nossa Zaga Então bora botar aqui Sua Zaga É só essa substituição E nesse Para esse segundo tempo Será que pode sair Um gol de empate Da gente Ali eu acho que não vai sair Para andar aqui No meu campo Vou botar aqui Cadê a nutrição Do meu campo Só temos Júnior Rússia Então vamos botar Júnior Rússia Aqui Só usamos as três Substituição Que a gente tem A gente só tem mais um Leão A gente fez Um eles Se virar novamente 2 a 1 2 a 1 Não vou deixar ele Vou deixar ele no segundo tempo Eu coloco ele ali É só essa substituição Vou botar aqui Lucas Prato Vou deixar no banco Vou levar Quem aqui Vou levar Esse Pablo Aqui Eu vou botar esse Pablo No lugar de aqui No lugar de aqui De Wang Jigibin Pronto Só essa substituição Vamos que vamos Aí contra o time Do esporte E esse galera Rola Mas primeiro tempo Ali contra o time Do esporte Calma Como esqueci aqui De botar aqui Pelas laterais Mas eles estão Ali Eu vou deixar assim Porque eles estão Só com Um marcador Ali no meu campo Vamos que vamos Aí pro primeiro tempo Aí contra o time Do esporte 0 a 0 Pode ser um Goiacol Do time do esporte Rogério 1 a 0 Aí no primeiro tempo Aos 33 minutos De jogo E nossa Melhorou Melhorar Aí no Nesse No restante Do primeiro tempo 3 3 Não Ali 7 chute Contra 3 Do time da gente Vamos pro segundo tempo Vamos dar neguinho 3 a 1 É Conta a gente Ali empatamos O jogo Na reta Final do jogo Contra o esporte Esporte Também faz mais um Ali Bora mudar Aqui no meu campo Vou botar aqui Cadê Só temos Romulo Horteiro É Vou botar aqui Romulo Horteiro Vou botar aqui Também Júnior Russo Não Lucas Cândido Vou botar Júnior Russo Aqui Mando de lado Aqui E Temos mais uma Substituição Vou botar aqui Na laterais Vou botar aqui Douglas Santos Mudou de lado Ele aqui Com Jorge Pronto As 3 Substituição Que a gente tinha Reta final do jogo Contra o time do esporte A pênalti Ali para o time do esporte Tomara que eles percam Esse gol Caiu aí cavadinha na bola E na trave Galera Perdeu ali Um pênalti Será que pode ser o gol De empate No finalzinho Não saiu Mais uma derrota Três derrotas consecutivas Na reta final No próximo vídeo Vamos jogar aqui Contra o time do Havaí Vai ser o último jogo Da série Já estamos Cadê Estamos A nossa Em 15º colocado Vamos pegar o time Será o time do Real Madrid Na final Do Mundial de Clubes No próximo vídeo Vamos jogar aqui Contra o time do Havaí Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo até já Vocês Se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem Na rede social Galera Tchau Com seus amigos E até o próximo vídeo Fui